e bora minha galera boa do canal vaqueira aniel vaqueiro e gigo da pedra botaram o boi caramelo no rei o boi que vinha se destacando aí e os vaqueiro botou o boi na corda o boi niel o boi rei vamos aí pegar com o boião preto caramelo caramelo rosto e o boi caramelo também ponto aqui no fundão boi do rei e os caramelo rosto esse é o boi caramelo meu pensamento adivinha cumpadro daniel mais guigo não tem a sorte mesquinha pegaram esse touro preto na testa tem um estrelinha segura esse touro aqui ae bora no buchinho e o feio deu certo ah o fisca aí carlin o outro ali o negão negão da arapuca duro nós estamos por aqui tchau boi rei tchau 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 Tchau.